Olá, turminha do primeiro ano! Preparados para mais uma aulinha de matemática, o tema da nossa aula de hoje é comparando massas. E eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui. Vamos dar um olá para a professora Iris, que já está posto no chat. Olá, professora Iris! Olá, professora Josiane! Olá, criança! Já estou aqui! Eita, hoje a gente vai pesar frutas, verduras, ver qual o peso de cada um, não é isso, professora Josiane? Isso! A professora Iris já está dando uma dica do que é que a gente vai aprender na aula de hoje. E nem eu, nem a professora Iris estamos sós, tá certo? Tem alguém que está deixando a nossa aula mais acessível, é a intérprete de Libras, Kézia Brito. Muito obrigada, Kézia, por deixar a minha aula mais acessível para os meus alunos surdos. E o que aprenderemos hoje? Eu já falei no início que a gente vai comparar massas, mas o que podemos medir? Será que a gente só pode medir massa? Vamos relembrar, tá? A gente não mede só massa, não, a gente mede outra massa também. Podemos medir comprimento, que a gente já fez comparação de comprimentos em outras aulas, tá certo? Já viu o instrumento que é mais utilizado para comparar comprimento, não é mesmo? Viu outras medidas de comprimento que existiam antigamente e que hoje ainda existem, mas que quando a gente quer saber o valor exato, a gente utiliza esse instrumento aí, tá certo? Para poder fazer a medida. A gente pode medir também massa, né? O que podemos medir? Podemos medir comprimento, podemos medir massa, comparar massas, tá certo? Medir capacidade. Aí a capacidade é a questão de um recipiente que a gente vai ver o que é que a gente consegue verificar na capacidade dele, né? Litro e aí por diante. A gente também consegue medir o tempo, que a gente já trabalhou medidas de tempo também, tá? Temperatura, quando a gente quer saber a temperatura de alguém, se alguém está com febre, se não está com febre, a gente também mede. Mede a temperatura. E qual é o instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura? A temperatura, o termômetro, tá certo? Mas e aí? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre grandezas e medidas. Eu fiz uma, passei um pouquinho, falei sobre algumas, tá? Só mencionei o que a gente pode medir, falei um pouquinho dessas medidas e agora a gente vai, na aula de hoje, iremos fazer comparações relacionadas à massa das coisas, tá certo? Então, hoje a gente vai verificar só a massa ou o peso, como vocês devem conhecer, tá certo? Eu falei só sobre as outras medidas que a gente pode utilizar, tá? O que a gente pode medir, mas hoje o foco vai ser em massas, tá certo? Então, vamos lá. Medir é a mesma coisa que comparar grandezas, mas a gente não pode comparar, por exemplo, uma grandeza de medida de tempo com a medida de massa. Eu posso comparar grandezas de mesma natureza. Massa com massa, comprimento com comprimento, tá? Medida de tempo com medida de tempo, isso eu posso fazer, tá? Então, quando a gente fala em medir, é a mesma coisa que comparar. Agora, essa comparação tem que ser feita com grandezas de mesma natureza, tá? Não pode ser naturezas diferentes. Podemos usar, será que podemos usar qualquer instrumento para medir? Será? A gente pode utilizar o metro para medir o comprimento, tá certo? E a letra que representa o metro é a letrinha M. Eu posso usar o termômetro para medir a temperatura, tá? Posso usar um recipiente que eu trouxe até aqui, um exemplo, um becker. Aqui é uma jarra de medida, aqui a gente vê que ela está em 300 ml, para medir a capacidade que a gente conheceu em litros, tá? Existem as outras unidades, tá? De medida de capacidade, mas a medida principal que a gente utiliza é o litro. E a massa, tá? E a balança, quando eu quero medir a massa, a massa de um corpo, a massa de uma fruta, de um legume, de uma verdura. E aí a gente vai descobrir o quê? O quilograma, que é a letrinha K e a letrinha G, que representam o quilograma, tá certo? Então, grandeza é algo que pode ser medido, tá? E aí a gente viu que a gente só pode medir de mesma natureza, tá certo? Então, medida é a quantidade que pode ser representada numericamente. Como assim, professora Josiane, numericamente? Se eu colocar aqui uma laranja e colocar ela aqui dentro, em cima da minha balança, aí eu vou ver numericamente, tá? Vou poder representar o peso dessa laranja de forma numérica, né? Com números, tá certo? Então, medida é a quantidade que pode ser medida, representada numericamente, tá certo? Então, você sabia que a massa de um objeto corresponde ao peso que ele possui? Então, quanto maior a massa, tá? Mais ele pesa. E a gente vai descobrir isso hoje aqui, na prática, tá certo? Vamos lá. Qual é o joguinho de hoje, tá? Descobrindo o que pesa mais, mas aí a gente não vai disputar, a gente vai só... Pode até utilizar, pode até fazer uma apostazinha, né? O que a gente pesa mais? Será que pesa mais isso ou aquilo? Eu posso brincar com a professora Iris assim também, tá? Então, o que pesa mais? Uma cenoura ou três batatas? E aí, professora Iris, você acha que o que pesa mais? Uma cenoura, trouxe aqui uma cenoura, tá? Bem grande. Olha, a cenoura é grandona. Ou três batatas? Eita, professora Jô! E aí? Ai, ai! Eu acho, a cenoura é grande, mas tem três batatas. E aí, minha gente? E agora eu tô em dúvida. Mas eu vou arriscar. Eu vou dizer que são as três batatas. Eu posso estar até enganada porque a cenoura é grande, mas faça aí pra gente ver. Pronto, aí pra gente descobrir, eu vou precisar pesar, tá? Aqui na nossa balança. Porque pra descobrir a massa, o instrumento que eu tenho que utilizar é a balança. E aí, a balança, existe balanças de vários modelos, tá certo? Aqui eu trouxe aqui essa daqui com o pratinho. Deixa eu colocar aqui no zero. Pronto. Agora eu vou pesar, tá? Vou botar a cenoura aqui. Eita, a cenoura pesou muito. A cenoura pesou 200 gramas. Não chega até 1 quilo. Deixa eu virar assim. Olha aqui, ó. 200 gramas. Um pouquinho, tá? Tá aqui. É uma cenoura grande. 200 gramas. É. Será que as três batatas vão chegar aí perto ou vão passar um pouquinho? É, agora vamos descobrir se a professora Iris acertou, né? Mas a gente tá fazendo uma comparação, tá? Ah! As batatas passaram de 300 gramas. Então, as três batatas pesam mais que uma cenoura. Agora, se fosse uma batata e uma cenoura, a cenoura iria pesar mais, né? A gente faz o teste. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Vou deixar aqui, tá? Deixou a batata maior, não foi? Deixei a batata maior. A batata pesou um pouco mais que 100 gramas. A gente já viu que a cenoura tem mais de 200 gramas. Então, a cenoura é mais pesada. Uma cenoura só é mais pesada que essa batata aqui, tá? Vamos fazer outra comparação. Qual é a comparação que iremos fazer agora? O que pesa mais ainda? Será que é uma laranja cravo? Ou será que são dois maracujás? E aí? Eu tenho aqui, ó, maracujá na minha mão, certo? Tá aqui. E aqui é a laranja cravo. E aí? Será que a professora Elis vai acertar agora? Da primeira vez ela acertou. Eu agora, eu acho que eu não vou acertar não. Porque maracujá, às vezes, é mais leve que a laranja. Eu vou apostar na laranja cravo. Mas eu observando assim, ele não tá tão lusso, né? É. Aí, possa ser que ele esteja mais pesadinho. Porém, eu vou ficar com a laranja. Vai que eu esteja errada, né? Vamos descobrir se a professora Elis... É tentativa e erro. É. A gente só vai saber pesando, né? Se a gente quer saber a medida exata, o peso exato. Então, a gente tem que usar um instrumento de medida padronizada. Que, no caso aqui, é a balança. Se fosse só no olho, a gente poderia dizer, chutar qualquer um e fazer assim e ver, né? O que a gente achava que pesava mais. Mas, como a gente quer saber exata a medida de massa, então eu vou pesar, tá? Os maracujás. 300 gramas, certo? Eita, então já perdi agora, viu? Esse maracujá tá pesando. Olha aqui, ó. Não tá tão lusso, não. 100, 200, 300. Eita, professora, mas me lembrou que dentro tem um líquidozinho, né? Eita, me pegou agora. Agora eu vou pesar a laranja cravo. A laranja cravo tem 200 gramas. Então, o que pesa mais? O que pesa mais são os dois maracujás, tá? A laranja cravo não pesa tanto. Eu perdi nessa. A professora Isneri se errou. Na primeira, ela acertou. Vamos para mais outro exemplo. Agora, o que pesa menos? O que será que pesa menos? Aí, aqui eu tenho um limão e tenho um saputi, que talvez seja uma fruta que vocês nem conheçam muito. Vocês podem... Porque é dificilmente a gente ver saputi na feira, né? Aqui eu tenho um saputi e um limão. E aí, o que será que pesa menos dos dois? Será que é o limão ou será que é o saputi? Agora é o que pesa menos. Agora tá tão pronto. Eu acho que vai ser o limão. O que pesa menos, né? É, o que pesa menos. O limão. A senhora tá pesando aí. Eu quero mandar um abraço. Pode mandar um abraço. Para a professora Ana. Que ela deu aqui. Bom dia, professora. Sou professora do quinto ano da escola municipal Arraial Novo do Bom Jesus. E ela ainda disse parabéns pelo seu trabalho. Professora Ana, obrigada. E participa sempre do Educa, não é isso? Isso mesmo, obrigada por aparecer aqui na nossa aula hoje, viu professora Ana? Um cheiro bem grande para você, para a sua turma e para toda a escola. Agora vamos descobrir, tá? A gente já viu que o limão, ele tem 100 gramas. Quero ver agora o saputi, vou colocar. Eita, a mesma coisa. Ele tem o peso igual. Todos os dois tem 100 gramas. Tanto o limão quanto o saputi, certo? Então, nesse caso daí, os dois pesam de forma igual. Nenhum pesa mais, nenhum outro pesa menos, tá? A gente ainda pode fazer outras comparações, ó. Diga aí algum aqui, professora Elis, que a senhora queira comparar o peso. Escolha aqui. Uma batata e uma laranja, a laranja crava. A batata maior ou a batata menor? A menor, a menor. A menor. E a laranja crava. Mas é que vai pesar menos, eu acho. Que é o que pesa menos ou o que pesa mais? Menos, menos vai ser a batata. Então, professora Elis, é esperta, viu? Uma batata, deixa eu ver. 100 gramas. Agora, deixa eu lembrar, que eu não lembro o peso da laranja crava. Foi 200, quase. 200 gramas. Então, a batata pesa menos. Então, como a professora Elis pediu para fazer a comparação e descobrir o que pesa menos, se é uma batata ou se é uma laranja. A gente acabou de descobrir que entre uma laranja crava e uma batata, só uma, tá? É essa daqui. Lembrando que se você pegar uma batata de tamanho menor ou maior, ela vai pesar mais, talvez, do que a laranja. Se bem que essa laranja é bem grande, né? E o que será que pesa mais? Essa laranja daqui, normal, comum, que é a laranja pera que a gente chama, ou a laranja crava, professora Elis? E aí? Qual das duas será que pesa mais? Eu ainda vou ficar com a laranja crava. A gente já sabe que ela tem 200 gramas, né? Então, eu vou pesar só a outra. Quase 200, é 120 gramas. Tá vendo? Mas foi pelo tamanho da laranja crava, aí eu fiquei por isso, né? Porque além de ser grande, ainda tem a casca, né? É. Então, vocês, vamos relembrar o que foi que aprendemos na aula de hoje. Medida, aprendemos que medida é a quantidade que pode ser representada numericamente. Então, a gente colocou aqui na nossa balança e representou de forma numérica o peso, né? Realizamos algumas comparações relacionadas às massas. Peso das coisas, tá certo? A gente viu o peso, comparou o peso de uma fruta, o peso de um legume, o peso de duas frutas, o peso de três batatas. Então, a gente fez todas essas comparações. E lembrando que, se a gente quer saber o peso exato, a gente tem que utilizar o instrumento que pode dar o peso exato daquele objeto, daquela fruta ou daquele legume. Se a gente for só observando, então aí não é medida padronizada, tá certo? É medida não padronizada. Mas hoje, trabalhamos um pouquinho mais sobre medida padronizada e fizemos, no caso, aprendemos um pouco mais sobre medidas de massa. E existe um instrumento específico para medir cada grandeza, gente. E essa resposta não tinha dado. Eu tinha feito a pergunta e agora eu estou respondendo que existe um instrumento específico para medir cada grandeza. E a gente viu no decorrer da aula, tá certo? Agora vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra o que pesa mais. Será que é um tomate ou um pimentão? Quando sua mamãe fizer a feira em casa, aí você pega e pesa. Só um tomate e só um pimentão e descobre qual é o que pesa mais. E é importante a gente... Outra pode ser o tomate, porque vai depender da espessura do tamanho, não é isso? Isso mesmo, professora Iris, bem lembrado. Espero vocês amanhã. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Beijo no coração de cada um de vocês. Professora Ana, obrigada. Tchau. Tchau.